Bom pessoal, bem vindos ao tutorial, nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como é que você faz para poder utilizar, fazer sua inscrição, fazer seu cadastro no site de eventos da XCOMBIT. Muita gente está tendo problema, então nós estamos gravando esses vídeos explicativos. Primeiro aqui uma passada rápida pelo site, é muito simples aqui, aqui é a área de eventos, onde tem todos os eventos que as pessoas, os eventos que já foram realizados e os eventos que ainda estão em destaque ainda serão realizados. E nós temos aqui o calendário, se você quiser saber onde é o próximo evento, como é que você vai fazer para poder pontuar no ranking, quais são os próximos eventos, então tem aqui o calendário. Aqui no calendário você tem os organizadores, quem é que está organizando cada evento, se você clicar aqui aparece a ficha da organização, o nome, razão social, CNPJ, os telefones, para você entrar em contato com aquela organização que está fazendo aquele evento. Aqui no calendário você tem essas informações todas, e você também tem um ranking aqui, o ranking é uma novidade que depois eu vou especificar para vocês e mostrar como é que funciona o ranking da XCOMBIT. Nesse primeiro vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como é que vocês fazem para se inscrever, como é que é o primeiro processo de inscrição. Primeiro passo você vem aqui, você tem que logar dentro do site, se você já tiver uma senha e tiver um e-mail, você vai só apertar aqui automaticamente e já vai logar. Se você não tem, você vem aqui, não tem o cadastro, então cadastre isso aqui, você vem aqui, tudo que tiver asterisco vermelho no site você tem que preencher obrigatoriamente. Então você coloca aqui seu nome completo, é importante que você coloque seu nome completo, não colocar apelido, nem nada. Depois você vem aqui, escolhe um e-mail, repete o e-mail aqui. Aí você vem aqui, escolhe uma senha, deixa eu colocar uma senha diferente aqui, e vai para a próxima página. Como eu disse, tudo que tiver asterisco vermelho você é obrigado a clicar, então se você quiser saber o termo de uso do site, você lê isso aqui. Se você não tiver paciência, você vai e clica aqui e coloca em realizar cadastro. Logo que você fizer isso, aparece logo uma mensagem. Cadastro realizado com sucesso, em alguns minutos você receberá no seu e-mail um link para confirmar seu cadastro. O que você tem que fazer agora? Tem que confirmar o cadastro. Você vai lá, entra no seu e-mail, aqui está o link, você vai para finalizar seu cadastro e confirma seu endereço de e-mail. Por que existe isso? Para não ficar aqueles robots, aqueles robôzinhos fazendo cadastro lá no seu site automaticamente. Então a gente tem que saber se você é um ser humano. Confirma o seu endereço de e-mail e já vai aparecer aqui, ó, confirmação realizada com sucesso. No caso aqui eu já mandei salvar, então já apareceu aqui, ó, mundial, meu e-mail e minha senha. Acesso a minha conta. Como é que eu sei que eu estou logado? Porque apareceu o meu nome aqui, tá? Quando aparece o seu nome, você tem as opções de alterar cadastro, o perfil público e de sair do seu cadastro, né? Então, se você não completar seu cadastro, o que vai acontecer? Se você quiser fazer uma inscrição, por exemplo, aqui no Mundial, né? Essa aqui é a página das informações do Mundial. As inscrições que estão de 10 de junho até 11 de agosto. Você tem o edital, que é muito importante o atleta aprender a ler o edital. Lá no edital vem tendo todas as informações, aquelas perguntas que você sempre faz. Qual é a conta que eu devo depositar? Quanto é o valor da inscrição? E etc. Tudo isso está no edital, né? Se você quiser se inscrever, você vem aqui e aperta inscreva-se. Por que que eu ainda não posso me inscrever? Porque para se inscrever nos eventos, você tem que completar seu cadastro. Lembrando que você só tem o nome e a senha. Ninguém sabe tua faixa, ninguém sabe tua idade nem nada. Então, você vem aqui e completa o cadastro. O que que está faltando? Data de nascimento. Asterisco vermelho. Então, você tem que preencher. Tá? CPF. É muito bom você colocar seu CPF. Por que que é bom? Porque tem pessoa que é homônimo. O que que é homônimo? Pessoa que tem um nome igual. Aparentemente, você pensa que não tem muitas pessoas com o nome que o teu. Por exemplo, Costa de Jesus tem um monte no Brasil. Eu já achei um monte de... Tem, inclusive, outro Paulo Costa de Jesus. Então, a gente vai diferenciar as pessoas pelo quê? Pelo CPF, pelo nome do pai, pelo nome da mãe. Tá? Então, é importante que você põe seu CPF, sua identidade, o órgão emissor. E colocar também, subir a tua identidade. Por que que é importante você subir a tua identidade? Porque quando você sobe a tua identidade, se você esquecer a identidade, né? Pra subir, você vem aqui, né? Aperta em procurar. Localiza. Eu já escanei aqui a minha identidade. Tá no arquivo JPG. Aperta abrir. Tá aqui, ó. Ela não tá carregada ainda. Quando salvar, vai carregar. É importante você botar o nome do pai, colocar o nome da mãe. Nas informações de acesso, o seu e-mail, você já colocou e tua senha tá aqui. Se você quiser alterar a senha, né? E confirmar uma nova senha, é nessa área aqui que você vai fazer isso. O endereço. É importante que você coloque o seu endereço, né? Então, você pode colocar... É só digitar o CPF. Né? Já aparece o nome da sua rua, teu bairro, tudo. Você coloca aqui... Vou dizer o apartamento. Tá aqui, informação. Ah, Jesus, você não tem medo de botar tua informação, as pessoas... Não, porque eu não tô... Eu não tô me escondendo de ninguém. Eu sou... Eu não tô fazendo nada errado, né? Mas, de qualquer forma, essas informações suas... Ninguém tem acesso. Só o pessoal da organização. Né? Informações de contato. É bom você colocar aqui no celular. 969... 9... 969-44-8420. Inclusive, esse é meu celular de verdade. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ligar nesse número, mandar o WhatsApp. Você vem aqui. Depois, né? Colocou suas informações de contato. É bom ter um telefone pra emergência. Se alguém precisar falar com algum parente seu, a gente vai ter os telefones aqui. Vão acessar rapidamente. Se você tiver um site pessoal, você pode colocar. E sua página no Facebook também. Por que que é importante? Todas essas informações aqui... Eu cliquei aqui, ó. Exibir celular em perfil público. Se eu desclicar meu celular, não aparece perfil público. Mas eu quero que as pessoas me achem, porque eu quero que o patrocinador me encontre. Então, eu vou colocar meu celular no perfil público. Se eu não quiser colocar o celular, eu coloco aqui a minha página no Facebook. Só que... Vai dificultar a vida do teu patrocinador, né? Você tem que ter um telefone, alguma maneira rápida da pessoa entrar em contato contigo. Né? As informações de competidor são muito importantes. Então, você vem aqui. Como eu disse, asterisco vermelho é obrigatório. O sexo e a faixa. Tá? Equipe. Hoje, você pode colocar a equipe que tu quiser. No futuro bem próximo, todas as equipes vão estar cadastradas. Né? Por que que é importante você colocar o nome da sua equipe certo? Porque tudo que você coloca aqui, Na hora que você lutou, saiu na tua chave e colocou o resultado, A pontuação vai para a tua equipe. E também vai para o ranking, né? Então, é importante que você escolha a sua equipe aqui. No caso aqui, vou botar uma equipe X-Combat. Professor, vamos colocar aqui um professor Yuri Carlton. Beleza, meu professor está aqui. Eu posso colocar meu apelido, se for importante. Tem gente que gosta de divulgar apelido. Posso colocar a história do apelido. Isso aqui não é obrigatório, gente. Para você poder se inscrever no evento. Não é obrigatório você preencher essas partes que estão sem o asterisco vermelho, não. Tá? Se eu apertar salvar as informações só com o que eu tenho ali, ó. Ele já vai salvar. Tá? Vai salvar o teu cadastrado. E se eu quiser me inscrever no evento, ó. Já está aqui, ó. Mundial, Paulo Costa de Jesus. Vem com as informações que eu tenho. Né? Aí, agora sim, ó. Se eu clicar aqui. Identidade do atleta. Esqueci minha identidade lá no dia. Eu abro no meu celular, venho aqui e clico. Vai aparecer minha identidade aqui, ó. Tá? E aí a organização vai aceitar. Então, é legal você colocar, preencher lá. Está vendo aqui, ó. Você está no evento. Esqueci a identidade. Isso acontece muito, 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 muito. Aí a pessoa quer provar a identidade dele através de Facebook. Isso não serve. É para você lutar um evento. Ou você luta com a carteirinha. Ou você luta com o documento de identidade. Se você subir o documento de identidade. Na hora lá, você vai clicar aqui no seu celular. E vai aparecer o scanner da tua identidade aqui, ó. Né? Tá vendo? Aí a pessoa vai poder conferir. Tudo bem? Então, como nós não estamos falando de inscrição. Nós estamos falando só de cadastro. Eu vou voltar no assunto cadastro. Bom. O que aconteceu? Eu mudei de equipe. Mudei de professor. Né? Eu quero colocar meu tipo sanguíneo. Onde é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Tem Paulo Costa de Jesus. E alterar cadastro. Vai voltar para aquela página do cadastro. Tá? Aí eu quero colocar lá o nome do meu pai. Coloca o nome da minha mãe. Quero colocar meu tipo sanguíneo. Né? Ah, legal. Terminei isso aqui. Coloquei essas informações. Pronto. Beleza. Coloquei. Se você for notar depois lá na aula. Voltar para a descrição. Né? No caso aqui eu não fiz inscrição nenhuma. Mas se eu quiser lá me inscrever. Você vai notar que seu tipo sanguíneo automaticamente foi para lá. Tá vendo? É importante você ter um tipo sanguíneo em um evento, né? Se você tiver precisado de uma transfusão de sangue, alguma coisa ou qualquer. Você tem a informação rapidamente lá. Se você não souber seu tipo sanguíneo, não vai informar o tipo sanguíneo errado. Se não, ao invés de te ajudar, vai te matar em uma situação de emergência. Tá? Então aqui tá beleza. Na parte de cadastro, é isso aqui. Então, eu mostrei a vocês o cadastro. Tá? Que é isso aqui. Todas as informações que eu quiser alterar do meu cadastro. Né? Ah, mas Jesus, como é que eu faço para colocar a minha foto aqui? Né? Então vamos lá. Alterar cadastro. Eu venho aqui em informações do competidor. Tem aqui essa foto, né? Eu venho aqui e procuro a foto. O ideal é você ter uma foto quadradinha. Tá? Eu venho. Coloco ali. E já botei. Dependendo da velocidade de internet. Você tem que esperar que a foto suba. Às vezes demora. Espera que o sistema vai te responder. Espera até escrever aqui. Cadastro atualizado com sucesso. Às vezes a foto é muito pesada. E você tá numa internet de celular. Você tem que ter paciência. A pessoa fala assim. Ah, mas o sistema não tá funcionando. É que a sua internet ainda não subiu a foto. Como é que o sistema vai te dizer? Ele sempre... Qualquer sistema. Sempre te dá uma resposta do que que tá acontecendo. Se deu certo, se deu errado. Então você tem que ter paciência. Aí você vem. Ah, mas eu quero ver se minha foto subiu. Já tá aqui, ó. Já apareceu. Aí eu venho pro perfil público. Esse perfil público aqui. Ele foi inventado. Isso aqui é uma novidade. Uma exclusividade. Do sistema do X-Compat. Isso aqui foi inventado pra aquele atleta que não tem dinheiro pra ter um site. E ele quer ter as informações atualizadas ali numa página com credibilidade. Tudo que você lutar. Na hora que sair o resultado. Vai aparecer automaticamente aqui. Qual a posição que você tá no ranking. Se você ganhou. Se você não ganhou. Entendeu? Todas as suas informações. No caso aqui, ó. Meu e-mail tá aparecendo aqui. Contato. Meu telefone não tá aparecendo. Como é que eu faço? Eu venho aqui. Altero o cadastro. Venho nas informações de competidor. E peço. Pra... Nas informações de contato. E peço pra exibir. Meu celular no perfil público. Quando eu salvar aqui, ó. E eu vir aqui no meu perfil. Meu celular vai tá aparecendo aqui pro patrocinador. Se eu quiser que apareça. Eu só coloquei o apelido. Né? Mas eu quero que apareça os eventos que eu ganhei. Que não... Que... Que... Eu lutei em outras entidades. Que não fazem parte do... Do... Não são parceiros do XCOMPET. Não tem problema. Você vê informações de competidor. E coloca aqui, ó. Principais conquistas. Aí eu coloco aqui, ó. Campeão. Mundial. 2017. CBJJ. Né? Conquistas com kimono. Você também pode colocar também... As conquistas suas sem kimono. Essas aqui são aqueles eventos que não são... Do... Do XCOMPET. Que eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui. De um atleta que ele... Vamos dizer que o atleta... Ele anotou um evento esse ano. Então... Como é que é exibido isso? Lá no ranking. Vamos fazer um ranking aqui. Vamos saber quem é o melhor atleta hoje... Dos eventos nacionais... Dos eventos nacionais... De kimono. Tá? Vamos pegar aqui na faixa... Na faixa preta. Faixa marrom. Aduque faixa marrom. Tá? Só pra dar um exemplo do perfil público... Como é que aparece. Né? Então vamos pegar alguém aqui... Que é mais organizado. Que é o Gabriel Salles Muniz. Quando aparece ele aqui no lugar do ranking... Tá vendo essa informaçãozinha aqui? Isso aqui vai jogar no perfil público dele. Então aparece a foto dele, ó. Vocês vão notar que automaticamente... O sistema colocou aqui a posição... E os pontos que ele tem no ranking. Ok? Aqui aparece as informações... Que ele quis disponibilizar. Então se o patrocinador... Quiser falar com... O Rafael... Com o Gabriel... Gabriel Salles Muniz de Almeida... Ele vai chegar aqui... E tem um e-mail aqui... Porque ele pode ser... Por isso que é importante você informar um e-mail... Que é de verdade. Um e-mail que você vai receber... Porque quem sabe, né? Todo mundo reclama que não tem patrocínio... Às vezes uma prefeitura está te procurando... Né? E ele vem aqui... Se você exibisse aqui um telefone de contato... A pessoa poderia entrar em contato com ele... Ou entrar em contato através do e-mail. Ok? Então... Essas são as informações... Vou voltar aqui para o meu perfil. Né? Essas são as informações... Olha aqui também que eu esqueci de falar, ó. Como eu escrevi lá... As principais conquistas... Já apareceu aqui, ó. Tá? Essas são as que eu digitei. Vocês podem digitar quantas quiserem. Acho que o sistema vai fazer automaticamente... Quando você participar dos eventos... O sistema vai colocar a tua pontuação... E coisa... E o restante ali. Tá bom, pessoal? Isso aqui... É uma explicação básica... De como que funciona... A parte de cadastro... No sistema... Do Exicom. É uma explicação... Não sei... Não sei... Não sei... Quebrai... Não sei... Não sei...